Coisa lindinha, coisa fofa, mas na loja aqui tinha mais um, ah, não tem nenhum problema, tá, deixa eu pegar você, vou colocar o selinho do meu cenáriozinho logo na entrada, anda, 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 retinho, sobe, sobe aqui, deixa ele aqui, ah, que coisa linda, tá, vou precisar colocar mais alguma coisa, tá vazio, tá, falta mais alguma coisa, vou botar aqui pra ficar legal, tá, beleza, deixa eu ver o que eu posso pegar ali, Ah, que triste, faz tanto tempo que eu não vejo a minha parzinha, tô com tanta saudade dela, tô, eu passei já de tantas e tantas casas, tantos e tantos colecionador, e ninguém nunca juntou com o meu amor verdadeiro, sem tentar afastar, bairro de carro, gente, ele parece muito legal, misericórdia, acidente, mas ele pôde encontrar a minha parzinha, tá, não, e vou lá fora que rolou um acidente, que coisa linda de um, mas é um acidente? Ah, eu vim aqui, pegar uma coisa que é minha Seu? Aham O que? Ah, que coisa linda Sim, é um brinquedo que eu comprei recentemente Brinquedo? Uhum Por acaso, é por acaso É aquela mesma linha Tem uma coleção e tudo mais Sim, tem uma coleção Ah, pera, pera Você tem ele. Emerson. Vende ele pra mim. Não, ele é meu. Vende ele pra mim. Eu quero esse. Eu quero esse. Eu quero comprar por 10 mil reais. Não, não, não. Ele é meu. Você, você. Ele é meu. Você tá de volta. Quanto tempo. Eu não vejo você. Eita, que erro. Eles tão brigando. É o seguinte. Esse brinquedo vai ser meu. É da minha coleção. Meu. Ele é o que eu comprei. Vende ele pra mim. Não, eu comprei ela primeiro. Qual o pessoal do vídeo que eu fiz? Vamos. Vem cá, vem cá, vem cá. Ai, eu tava morrendo de saudade de você. Que saudade. Eu não acredito. Vem, vem, vem. Eu não acredito que finalmente encontrei. Já faz tanto, 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 tanto tempo. Tanto tempo. E aí a gente foi. Por que separar a gente da mesma caixa? A gente era sempre vendido junto. Aí o moço vendeu a gente separadamente. E aí a gente ficou tanto tempo. Eu fiquei com meu coração partido. Eu tava morrendo de saudade. Mas agora você tá de volta. Eu tô de volta. Eu tô de volta. Eu tô de volta. Me dá um beijo. Ai, que saudade que eu tava de você. Você continua tão lindo. Ai, você tá com cheiro perfeito. Tão linda como sempre. Obrigada. Mas temos um problema, né? A gente ainda mesmo assim, a gente não é do mesmo dono. Não. E agora? Você precisa avalar um plano. Um plano? Um plano? Na verdade, vamos aproveitar nosso tempo juntos. Enquanto eles tão lá e não tão perto da gente, eu vou fazer um jantar romântico pra gente. Que nem a gente fazia na casa daquele senhorzinho que tinha a gente. Um jantar romântico. Ai, que saudade. Deixa eu ver. Espera aqui que eu vou procurar. Onde que é a cozinha? Acho que deve ser pra cá. Alex, eu já disse pra você. Ah, empatou. Agora a gente tem que fazer outra competição. Outra competição, outra competição. Não, que mané, outra competição. Deu empate. Eu não quero que dê empate. Cadê os brinquedos? Sei nada. Ué. Eles não estavam aqui? Eles estavam aqui. Onde eles foram? Ué, brinquedos. Ah, eles tão aqui. Tá onde? Eles tão aqui na cozinha. Eles tão aqui. Tá, deixa eles aí. Tá, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar, vai. O que compensa que a gente vai fazer? Ah... Futebol. Não. Quase. Futebol. Você sabe o que eu vou ganhar. Ah, vamos ver então, já que assim. Cara, eu já disse. Eu te dou 200 mil reais por esse brinquedo. Quero ficar com os dois. Acho que eles já foram. 200 mil reais? Eu não sei. Isso é muito. O bom é que eles tão tão estressados que eles nem se atentaram que a gente tocou de lugar. Então tá tudo bem. Bom, deixa eles brigar assim. Deixa eu ver o que tem aqui. Tem uma coisa pra gente fazer um jantarzinho muito legal. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vou aqui na mesa deles. Ai, já tem tanto tempo que você não faz isso pra mim. Olha que legal. Deixa eu colocar aqui e aí pra mim. Ah, delícia. Coloca aqui, coloca um suquinho. É bastante coisa, mas pelo menos... Tem... Tem... Tem champanhe rosê, olha só. Ah, que legal. Que lindo, né? Deixa eu pegar essa cadeira aqui e vou colocar do ladinho de você. Pronto. Vem. Rosa é a cor mais bela. É muito lindo. Eu concordo. Eu concordo. Que pena que o monstro trocou a minha florzinha pra vermelha, mas... Eu lembro quando ele era rosa e combinava a cor do seu cabeça e o seu belzinho. Ah, verdade. Ele trocou a sua roupa, mas ainda assim você continua lindo. Alex, eu já ganhei de você no futebol. Agora me dá. De novo, velho. Sim, ela vai ser minha. Pronto. Não, vai ser meu. Os dois vão ser meu. Vai, outro. Eu ganhei de você. Eu ganhei de três a dois. Vai, outro jogo. Vai. E cadê esses dois? Eles estavam aqui no chão? Eles estavam aqui no chão. Cadê eles? Procura os dois. Miquedos! Ué, procura esses dois. Não é possível. Você perdeu também. Você deve ter pegado. Eu não sei onde é que eles estão. Você tá tentando roubar de mim, né? Ah, eu encontrei os dois. Estão aqui. Vem cá. Tá, pega eles. Vamos levar pra onde eles estavam. Vem, pega isso aí. Deixa eu pegar o meu. Vou pegar o meu, velho. Vem. Anda. Isso, vem. Vou levar você. Roda pro seu lugar. Fica aqui. Isso. Pronto. Sobe aí você também. Cadê a sua? Deixa os dois aí. Vai ser meu aí. Vai ser meu. Eu vou deixar os dois juntos. Vai ser meu. Corrida. Corrida? Pode ser. Com o seu carro e com o meu carro. Pô, Sofúlio. Sofúlio. Estamos juntos de novo. E agora a gente saiu de casa, tá? Agora a gente tem que ficar bem atento. Se você escutar alguma coisa, você me avisa pra gente voltar pra cá. Porque acho que se a gente ficar tocando de lugar toda hora, eles vão perceber. É verdade. Ok? Eles estavam achando que um tava pegando a gente, você viu? Escondendo. Tomara que... Quem você quer que fique com um dos dois? Pelo jeito eles tão fazendo a competição pra ficar com o parzinho. A gente vai ficar junto pra cima de novo. A gente vai ficar junto pra sempre. Mas eu não sei. Eu gostei do moço que me comprou. Ele é bem legal. Eu também gostei desse moço que me comprou. O bom dele é que ele parece meio bobinho. E ele nem vai se atentar muito a onde a gente tá. E a continuidade. Eles tão postando corrida? Uma barulhada? Não é? É verdade. Meu barulhão. Não sei se eles tão postando corrida. Mas eu acho que sim. Eu vou torcer pro Amarelinho. Você vai torcer pro Laranja? Eu vou torcer pro Laranja porque eu gostei dele. Ele foi muito legal. O importante é que um dos dois vença e ele é pra gente ficar junto. É verdade. O importante é a gente ficar junto. Não importa. Eu acho que o barulho dos carrapados não se percebeu. É! Meu sobrenome é praia. Corre, 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 corre. Tá. Tá 1 a 0. Vai, outra. Outra competição. Não, eu quero brinquedo. Vou embora. Não! Outra competição! Já sei aí. A gente pode ver quem come mais. Come mais nada. Comida? É. Você ganha, né? Como assim? Ah, mas você quer que... Quem foi o melhor prato? Ah, pode ser. Então vamos. Sabe qual é o seu nome? Masterchef, meu filho. Meu filho, eu criei Masterchef, meu filho. Você criei Masterchef? Ah, então... Vem logo. Eu quero ver essa. Eu quero ver essa. Vamos ver se ele vai ganhar? Vamos. Tá, eu vou continuar com a minha torcida. Então tá... O Laranja tá ganhando. Quero ver. Cadê? Você tá na cozinha? Eu sei. Tô com medo dele. Vem cá, vem cá. Eu quero desistir. Tô pegando umas frutas. Vamos lá pra fora. É só você ganhar minha parte. Quem vai fazer melhor prato? Calma, assim. Eu não como muito, não. Você come até demais, tu. É toda vez... Eu não aguento comer toda a comida e você termina a prova. Ah, é porque eu tenho estômago de... Igual humano, que nem... Olha aí, eu preciso usar a pia. Céssica. Usa? Tem duas pinhas na minha casa. Ah, não quero saber o que usarás. É que eu tava mais triste, então eu tenho mais fome. Ah, acabou. Que parece? Deixa eu ver o que vai ganhar, será? Pronto, eu fiz essa comida já? Já terminei. Tá tudo pronto. Então vai, leva na mesa quem fez o melhor prato. Vem. Vem, 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 vem. Tá bom, tô levando. Vamos ver quem fez o melhor prato por restaurante. Homem aí, tipo eu mesmo. Coloca então o seu, eu quero vetar. Um a zero, você ganhou um. Agora vai ser eu. Eu fiz uma sopa de tomate. Fiz também bome, fã da sobremesa. Uma salada de frutos, entendeu? Porque eles nem vão perceber que a gente fez aquele todo jantar. Ih, não tem espaço. Tira isso aqui, tira isso aqui, tira isso aqui, tira isso aqui. É que eu vou não ser jantar romântico. É pra isso aqui. Não quero ele não. Quero amarilhinho. 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 Agora... Então tira o seu então. Vamos lá. Amarilhinho é mais magro e deve ser mais saco sem fundo. Tá bom. Vai, tira o seu. Tira o seu, eu quero ver. Tirei, tirei, tirei. Aqueles magos de muito, não é? Já viu que esse mano que come, come, come. Vamos lá. Vamos começar logo de entrada. Isso. Uma entrada numa competição. Eita, Jesus amado. Olha isso. Olha lá. Tem até pizza que deixei aqui no cantinho. Guaraná. E aí? Claramente eu venci. Essa comida foi tudo diferente. Já comeram tudo? Outro de fast food. Tá bom. É quem faz a comida mais bonita. Eu achei que era de comer. Não, tô comendo agora. Eita. Eita, que sensação. Horrível, horrível. Eu sou mó delícia. Tá, deixa eu deixar aqui. Foi você que fez esse negócio aqui. Vai, tá um a um. Vai. Eu ganhei um, você ganhou outro. Sei lá. Cadê os brinquedos? 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 Tá, vai. Vai, volta da minha competição. Ela caiu. Tá quebrada? Ah não, tá de boa. Tá, volta da competição. A última. Pra desempatar. Já sei, cantadas. Amarelinho, amarelinho. Eu tenho uma ideia. Videogame. Videogame? Mas de novo, a gente já fez isso uma vez só. Não, não, não. Na luta. Já sei, eu vou ligar pra... O futebol você ganhou. E agora falta eu. Eu vou ligar pra nossas amigas e a gente vai ver quem dá a melhor cantada. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Vai outra coisa, vai. Vamos pra outra vez. Vamos embora. O quê? Você é bom e cantada, né? Ai, de cantada. Oh. Eles são tão fofinhos. Vocês são meus. Ele pareceu legal também, vai. Você ganharia essa de cantada, você... Uma do mais cantada muito boa. Eu quero ver, a gente tem que descobrir, eu tô ansioso. Vem, 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 vem. Iiii. Sobe, 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 sobe. Eita, é longe. Cadê ele? Eita. Qual que é a última? Já cansei, ó. Qual que nós já fomos? Qual que nós já fomos? Foi de videogame. Foi de futebol. Foi indo dois empates. Uhum. De corrida. Pedra, papel, tesoura. Vamos lá. Vamos? Tá. Tá bom. E o último foi de corrida, você ganhou e a cozinha fui eu. Ah. Tá melhor de três. É pedra, papel, tesoura? Tem, tem. A gente faz contagem e você pede o papel de ouro e eu falo também. Tá. Vamos ver, você tem algumas coisas preparadas pelo menos aí? Claro que eu tenho preparado. Vamos lá, meu filho. Cadê? Deixa eu ver. Cadê a tesoura? Eu tenho tesoura, fica tranquilo. Tá, tá bom, tá bom, tá bom. Tá. Ó, então você quer precisar aqui? O quê? Pega um pra você aí. Me dá. Pega um pra você aí. Vai valer aviãozinho? Ai, eu já pensei aí. Vai. Melhor de três, tá? Melhor de três, vai. A última, pra acabar de vez. Legal. Acabar de vez. Vai. Vai. Três, dois. Mostra na mão, tá? Tá bom, vai. Três, dois. Pega um papel tesouro. Vai. Não. Não roubou. Mas fala na hora. Você fala três, dois e você fala pedra, papel, tesouro. Deixa eu contar. Vai. Pedra, papel, tesouro e vai. Ah. Ih, o laranjinho. Vai zero, vai zero. Vai, vai, vai. Três, dois, um e vai. Ah, dois, dois, um e vai. Ah, dois, dois, um e vai. Eu pensei, já era. Vai, vai, vai. Três, dois, um e vai. Vai. Ih, que parte. Ih, sim. Três, dois, um e vai. Ah, não. Você tá ganhando? Vai. Três, dois e vai. Ah, vai sim. Vai ser meu. Vai ser meu. Vai ser meu. Vai ser meu. Pode levar os bonecos pra você. Tá bom, pode levar? Tá bom, pode levar. Tá bom. Você tá ganhando? Tá ganhando? Tá ganhando? Tá ganhando? Tá ganhando? Você quer ficar com ela hoje à noite? É hoje. É mais que vai levar. Foi bem mais. Foi bem mais. Foi bem. Foi bem. Foi bem. Cheguei. Tá tudo bem. Você quebrou alguma coisa. Não. Ô, Alex, eu achei injusto. Vamos fazer o seguinte, você fica uma semana com ela e depois eu fico uma semana, pode ser? Fizeram tudo isso pra nada? Tá bom, pode ser. Você quer deixar uma semana aqui e depois vai lá pra sua casa. Beleza, sai primeiro. Depois eu vou indo. Tchau. Até a mãe. Ai, eu cansei. Ai, eu cansei. Ai, eu cansei. Igual você, né? Ai, que maisal lindo. Coisa fofa. Eu vou deixar vocês dois aqui. Eu vou tomar um banho. Cansei. Eles são muito brindão, né? Ai, que legal. Ai, que legal. Ai, que legal. Agora sim, eu vou fazer o jantar. Eu acho que o jantar romântico ficou até maior. Ai, que beleza. Tem tanto agora. Se bem que eu tava com uma fome que eu vou te contar. Eu ia ser comer tudo isso fácil. Não, que não cabe no meu... Ixi. Ixi. Já toma cuidado, tá? Se você escutar alguma coisa, lembra. Eles não podem descobrir. Tá bom. Eu tô tão feliz de estar perto de você. Qualquer coisa, puxa. Eu tô muito feliz. 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 Eu tô muito feliz.